Paz de Deus a todos, hoje vamos pintar maçã verde, tá? Eu sou o professor Jairo do canal Pintando Com Alegria. Gente, vamos começar aí, tá? Já com o marfim, mais de um lado da maçã, dando essa esfumadinha com o pincel pituar, tá bom? Já curte, gente, comenta e compartilha, tá bom? E aí eu peguei o verde folha e vou completar essa maçã, ó, também circulando. Você percebe que o marfim já deu volume aí na maçã, tá? Ela já ficou volumosa, por isso que eu utilizei o marfim pra ganhar essa volumetria. E aí eu vou pegar o verde musgo e venho contornando primeiro a parte de baixo, tá bom? E vou com o pincel, pega um pincel pequeno, gente, pincel número 10, número 12, contorna primeiro e vai jogando o excesso para cima. Ó, vai tirando essa marcação de contorno, porque para que a fruta fique realista, você tem de tirar essa marcação do contorno dela, tá bom? Então, ó, eu vou vendo aí que ainda vai ficando marcação, eu vou aplicando mais um pouquinho de tinta e já vou subindo essa tinta, jogando para cima, para metade da maçã. Vou aí para o outro lado dela, já fazendo as marcações e voltando ela para dentro, tá? Porque ela tem duas faces, né? Tem essa face, a parte da frente, aliás, e a parte de trás. Faço essa vírgula e vou puxando também para baixo. Ó, fiz aí essa vírgula e jogo para baixo. Vou varrendo, vou organizando essas pinceladas, tirando as marcações da pincelada. Olha aí, vou contornar agora a parte de trás da maçã, tá certo? E agora eu vou puxando para dentro dessa boca dela, ó, e para dentro da boca da maçã. Vou jogando, isso. Olha que linda ela já ficou, né, gente? Agora falta luz e sombra. A gente vai pegar aí o verde pântano, contorna aí a parte de baixo e venho desse lado aí dela, só desse lado mesmo, para jogar aí essa sombra com o verde pântano. Vou organizando, encaixando a tinta, sombreando, tirando marcação de contorno, tá certo? Com calma. Olha que linda ela vai ficando. Gente, você já curtiu esse vídeo? Já compartilhou? Venho desse lado da boca, gente, só com um pouquinho do verde pântano, só fazer uma sombra, uma profundidade para dar mais realismo. Só uma esquinha do verde pântano, tá bom? Vou, organizo também, tiro marcação de tinta e aí eu vou agora aplicar a nossa luz. Com o branquinho, eu venho do lado oposto, né? A sombra faz o contrário, a luz faz o contrário da sombra. Venho desse lado aí com um pouquinho do branco e deixo lá o pontinho de brilho, ó. Pontinho aí de brilho. Venho também fazendo o contrário da sombra aí na boca dela, com a esquinha do branco, clareando e limpando. Gente, olha que linda ficou essa maçã. Olha que volume, que realismo ela ficou. Com verde pântano, pincel filete, eu vou fazer o talinho dela, tá bom? E uma esquinha de branco. O branco vai aonde? Do lado da luz, ó. Tá vendo aí? Do lado do nosso brilho, né? Pego o pântano e vou na parte da base dela, embaixo da maçã, para que ela não fique flutuando. E eu faço aí uma esquinha, uma sombra para ela. Com verde pântano. Olha aí, vou essumando. Embaixo da maçã é mais escuro. E quando eu vou me afastando dessa maçã, desse elemento, eu vou essumando. Dando aquela essumadinha. Tá certo? Olha aí que lindo ficou a nossa maçã. Vocês gostaram? Deus abençoe a todos. Levanta. Pese a todos. Hoje eu vou me afastar. Obrigado.